Agora o Rio de Janeiro com a Taça Guanabara, Botafogo e Vasco em São Januário. O Vasco saiu marcando, Rômulo sofreu o pênalti. Giovani bateu e marcou, apesar da trave, repare só. 1 a 0. No segundo a jogada foi de Giovani, que invadiu a área e cruzou. Mauristinho de cabeça aumentou a vantagem para o Vasco. 2 a 0. O terceiro foi uma jogada de todo o ataque. Mauristinho foi até a linha de fundo e cruzou. O Mário entrou e marcou de cabeça. Final Vasco 3, Botafogo 0.